Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aí a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata e espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Já peço para que vocês deixem um like aí no vídeo, para você não esquecer e dar uma força aqui para mim, para o canal. E também não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito aqui no canal e também seguir nossas redes sociais, vai estar aqui embaixo na descrição. Também tem um grupo do WhatsApp onde você pode participar, tá bom? E assista o vídeo até o final para que depois você comente dessa opinião, tá? Um beijo no coração de todos e vamos para o vídeo. O termo reumatismo serve para designar um grupo bastante extenso de doenças que afetam não só nossas articulações, mas afetam nossos músculos, nossos ligamentos e nossos tendões. Mas inclui também doenças que afetam o sistema imunológico que acaba atacando em nossos órgãos como o cérebro, rins e o coração. Normalmente ele relaciona-se reumatismo às pessoas mais velhas. No entanto, esse grupo de doenças afeta milhares de crianças e adolescentes e os seus sintomas são semelhantes e similares aos dos adultos. A dor, o inchaço nas articulações, febre, emagrecimento, fraqueza e atrofia muscular, podendo haver inflamações de vários órgãos internos também. Bom, de acordo com o número de articulações afetadas, pode-se distinguir três tipos de artrite infantil ou juvenil. A pau-u-se-articular ou oligarticular, que é quando menos de quatro articulações são afetadas. É a mais comum das artrites nas crianças e pode se dar nas articulações maiores, como os joelhos e os cotovelos. Isso mesmo, acaba afetando também os joelhos e os cotovelos. Na poli-articular é quando existem mais de cinco articulações que são afetadas e elas podem ser tanto as articulações grandes, que é o joelho, por exemplo, como as pequenas, no caso das nossas mãos e os nossos pés. Além disso, pode ter uma artrite simétrica, que é aquela que afeta mesmo as articulações em ambos os lados do corpo. E tem a sistêmica, que é aquela que além das articulações pode afetar o coração, o fígado, o baço e nodos linfáticos e acontecer etapas de febre também. Então, nessa faixa etária, a doença mais comum é a artrite idiopática infantil, podendo também apresentar a febre reumática, o lúpus eritamatoso sistêmico e também a fibromialgia infantil, as vasculites e a esclerodomia, entre outras. A criança pode passar a cair repetidamente, tropeçar ou caminhar com dificuldade, deixando de fazer atividades rotineiras, como correr ou jogar bola. Ou até mesmo começar a sentir alguma dor que pode ser constante e não melhora com analgésicos e até mesmo em repouso, incomodando muito sono à noite e podendo indicar alguns problemas reumatológicos. As causas são as mais diversas, má postura e também infecções na garganta, além de predisposição genética. A abordagem terapêutica deve ser de multiprofissional em crianças com doenças reumáticas, com o objetivo de proporcionar uma melhora clínica, então mais rápida e efetiva e, sobretudo, poder conseguir que o paciente, a criança tenha uma vida normal. Todas as crianças e adolescentes, independentemente da gravidade dos sintomas, devem ter um acompanhamento multiprofissional adequado e longo para evitar deformidades articulares e até invalidez. Gente, eu falo para vocês, não é fácil a gente que é adulto passar por isso, sofrer com essas dores, com outras situações relacionadas à doença, mas uma criança, gente, uma criança é muito cruel. Uma criança ter artrite, uma criança ter a olho coleticular, né, que eu falei, a poliarticular, a sistêmica, a artrite idiopática infantil, é muito cruel, porque a criança quer brincar, quer correr, quer se divertir e acaba tendo todas essas limitações. Óbvio que se, a partir do momento que é diagnosticado com a artrite, ela começar o tratamento, ela vai começar até uma vida normal, mas é tão triste ter que ficar entupindo a criança de medicamento e não é fácil. Por isso que é importante o acompanhamento médico, os pais estar presentes, os pais dando apoio, dando amor, é muito importante. A gente já não aguenta muito, né, imagina uma criança, imagina um idoso, que são tão frágeis, tão sensíveis. Por isso que é muito importante, gente, todo o cuidado, toda a atenção com o médico, não deixar o tratamento, não parar o tratamento, tá bom? Então, se você conhece alguém que tem aí essa artrite idiopática infantil, ou tem um reumatismo infantil, comente aqui embaixo, se você, desde criança que tem, já tá adulto, comente aqui embaixo. Eu gosto muito quando vocês compartilham as suas informações, porque outras pessoas entram no canal, às vezes não é inscrita, mas vai ler o seu comentário, vai ver, não, não é só eu que tenho isso, também tem outras pessoas que têm, por isso que é importante quando eu peço like, quando eu peço para se inscrever, quando eu peço para comentar, parece chato, mas isso ajuda muito, porque assim, muitas outras pessoas vão estar vendo aí o canal, vão estar vendo os vídeos, e assim, de um jeito que eu possa ajudar o máximo que eu puder, eu sei que o YouTube, notificando outras pessoas que buscam informações, vai encontrar aqui o meu canal, tá bom? Um beijo no coração de vocês, espero muito que esse vídeo tenha tirado alguma dúvida, e a gente se vê no próximo artrite hematóide. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração, tchau, tchau!